Perinópolis 3 de 4 Tá quase, metade já foi Hoje é o dia do empenador de Icaba Sem dó nem piedade Vamos lá fazer umas 5 horas Mas 5 horas é sem parada, sem conversa Sem banho de cachoeira Sozinho, cara no vento E... Mira homem agora, rapaz Já que sua mãe não foi Sabe como? Mais ou menos assim Saí de casa achando que ia pedalar sozinho É Perinópolis É Perinópolis Encontrei a galera aqui da cidade Banfredo e o trator Eu não sei porque chama trator Mas eu tô com medo Vamos ver Já subindo a andorinha aqui Vamos rasgar aquela vaga hoje Vamos ver Se eu aguento ficar no passo dos guris Eu amo a minha vida Cartiga o motorzão álcool E aí Se eu aguento que as minhas Além do que as minhas Minhas Tivez Oh, amor Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pois é. Os caras eram meus mais novos amigos de infância. Até ali atrás. Aí pegou a última subida. Enquanto tal de acabar a amizade, baixar a cabeça. E só olhar no retrovisor pra ver se você subiu na roda. Aqui. Nós estamos acabando a subir a 30 por hora. E aí moçada, estamos aqui de volta. Olha só que legal andar com gente diferente, meu irmão. Os caras conhecem tudo aqui atrás, macaco. Nós viemos aqui por cima. Do lado de cá, as freiras que eu só subi as freiras. Nunca nem desci. E agora nós vamos descer aqui o caminho novo, coxo. Ê, Manfredo. Tu é doido mesmo, né, moleque? Quase tudo aqui, né? Pensa. Minhoco. Bora. Pau na máquina. Não uma tomada aqui de drone, hein? Não uma tomada aqui de drone. Não uma tomada aqui de drone. Essa descida é cavernosa, galera. Vou mostrar pra vocês aqui o tamanho do buraco da bala. Já começa logo com vala aqui em cima. Não uma tomada aqui. Música Música Vou falar pra vocês, não acredito que nós fizemos tudo isso em 3 horas e 20 de roda girando Subi a mandorinha, fizemos o single atrás do parque lá Passamos por cima do Sonrisal, o single Descemos dois irmãos, descemos o coxo Subimos ali a parte do mosteiro Ah, e descemos o boquerão, aqui estão agora no posto de hidratação aqui Mereço, 3 horas e 20 de pedal Agora mais uma horinha nós estamos em casa E aí o treino pesado da semana acabou, amanhã só diversão Se bem que hoje acho que dá uma animada, ainda vou dar um rolezinho de dar um rio lá com a Livro novamente Valeu galera!